Meu nome é Muniz Sodré, eu sou professor do UFRJ. Eu acho que a luta antirracista é principalmente uma luta pela transformação do discurso e de comportamentos e atitudes. Como protagonista negro, o meu trabalho tem sido de escrever livros, artigos, orientar monografias, teses e participar de eventos. Eu acho hoje, no alto de minha idade, que isso frutifica, quer dizer, isso significa lutar, mas é um começo, é um começo. Nós temos muito o que fazer à frente. Obrigado.